E aí galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, quero pedir desculpas aí porque eu falei no vídeo de terça-feira da questão da... fazendo a comparação, no caso, entre a Estação Samambaia do metrô do Distrito Federal, no caso a Estação Terminal, e a Estação C. E realmente não tem nada a ver com a Estação C, porque a Estação C tem duas plataformas, duas embaixo na linha 1 azul e duas em cima na linha 3 vermelha. A não ser que tenha alguma outra pra... pra alguma coisa, né? Então eu verifiquei o seguinte, eu peço desculpas aí aos meus inscritos, tá certo? Porque eu precisava mesmo de verdade de me retratar. E aí com isso, eu começo o vídeo de hoje dizendo o seguinte, Espero que vocês escutem, curtam bastante a viagem entre Concessionárias e Central via Águas Claras, tá certo? No trem Série 1000, no caso o Trem 01, certinho? Então fiquem agora com o vídeo e até o próximo. Valeu, fui! Trem 01, certinho? Estamos em velocidade reduzida aqui, parece. Então não sei o que deve ter acontecido. Trem 01, certinho? Ele tem mais dole de qualquer tempo que você aproveita. Trem 01, certinho? Trem 01, certinho. Trem tareis? Trem وهir Home OL? Trem Tang. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.